Você, assim, você é... Hoje, obviamente, você a partir de hoje você vive somente do MMA, né? Mas antes, como é que era a tua vida? Você, tipo, porque a gente hoje sonha em alcançar o seu objetivo, mas não é tão fácil, porque o investimento é muito alto. Alimentação, preparo, né? Todo esse condicionamento que envolve que quem é atleta sabe do custo. Você viveu até então como, até chegar aí? Quando eu comecei a treinar, eu tinha 19 anos, morava em Maringá, já trabalhava, estudava, na época fazia faculdade e tudo mais. Até dava aula, comecei a dar aula logo depois. Então, eu vivi essa rotina de dividir, né? Aí, quando eu comecei a treinar MMA mais focada, mesma coisa. Continuei nessa rotina de trabalhar, estudar, dividindo. Então, nunca foi... Eu nunca consegui... Eu não tinha renda, eu não tinha como me viver daquilo sem trabalhar, né? Quando eu surgiu a oportunidade de eu ir pro Rio de Janeiro, que eu acho que foi em 2019, aí eu fui com a intenção de só treinar, mas como eu tinha que me manter lá, tinha que me alimentar e tudo mais, não tinha apoio. Minha família, na época, não tinha condições de me ajudar. Eu tive que começar a trabalhar nos finais de semana e dar o meu jeito, né? Aí também tive muito apoio da Vanessa na época. E depois que deu a pandemia, que eu vim pro Guarujá, a gente começou a treinar aqui. Teve muito suporte da família dela no começo. E depois, também, a cidade me abraçou bastante aqui no Guarujá. Tive muito apoio. Eu morei numa pousada durante um tempo. Tive apoio de almoço. Enfim, várias empresas da cidade começaram a me ajudar com suplementação, com suplementos do Cris. A gente tá junto até hoje. Então, várias empresas começaram a me abraçar, né? Isso veio me ajudando bastante. E também a Vanessa, que abraçou a ideia. A gente já tava namorando, né? Quando eu vim treinar pra cá, pra não ficar sem treinar, ela já era minha preparadora física. Então, ela abdicou de muitos personagens, muito trabalho, pra focar no mesmo objetivo. Ela falou assim, meu, já que a gente quer isso, eu vou com você. E foi que a gente começou a construir a Bruna Brasil pra entrar no UFC. Então, a família dela ajudou bastante também, apoiou bastante. E eu falo que é um esforço mútuo, né? Porque eu sozinha seria muito, muito mais difícil. Com certeza, eu tenho, assim, no meu coração que eu conseguiria chegar. Mas seria um caminho mais longo, mais conturbado, né? Mas vocês, quando vocês perceberam que você tinha um potencial pra chegar lá, foi uma conversa, ou as vitórias chegam e falam, meu, a gente tem chance de chegar lá, né? Porque, que nem até conversando com o Márcio Latufo, que foi treinador da Ana Marcela, eles falavam isso, né? Que tipo, ele mesmo não acreditava que um dia teria um atleta olímpica. Aham. Né? Ele não acreditava. Ele falava, meu, eu não vou chegar, porque é muito forte o ritmo lá, entendeu? Você percebeu isso? Ou quem percebeu isso? Que você falou, meu, você tem potencial. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, lá eu treinei com a Jéssica Andrade, na época ela tava pra disputar o cinturão do UFC, aí eu fiz a parte do camp dela, ajudei ela pra lutar contra a Rosina Maiunas, e quando eu vivenciei, assim, a rotina de um atleta do UFC e outras meninas que também estavam na mesma pegada de chegar nesse grande evento, eu falei, caramba, se a Jéssica tá lá, e essas meninas também, já estavam quase lá, eu também consigo. Isso de parte de mim também, né? E fora que os treinadores também acreditavam, porque você recebeu um convite de ir pro Rio de Janeiro, mudar sua vida, largar tudo que você tinha, ninguém vai tirar da sua casa pra se não acredita em você, digamos assim, né? E esse foi o primeiro passo, mas até então a minha cabeça, assim, eu quero, em dois anos, eu quero estar em um grande evento. Tinha outros eventos, como o ON, o Bellator, o Invicta, que é o maior evento feminino, então eu tinha essa intenção, assim, em dois anos eu quero estar em um evento grande. Só que, como eu fui conquistando, que nem você falou, fui conquistando uma vitória aqui, a firmidade me destacando, me tornei a melhor do Brasil, aí a gente conversou com o nosso agente, ele falou assim, cara, você é atleta de UFC, não tem por que a gente querer mirar em outro evento. E isso virou a chave também. E outra que também você vai convivendo com pessoas que são do UFC, você fala, cara, eu quero estar nesse evento, né? Você tá respirando, esse ar, né? É, eu quero estar nesse evento, UFC, é porque, pra quem não conhece, mas é uma coisa, pra quem vivencia aquilo, a estrutura é gigantesca, eles são sinistros. Então, o único evento que aconteceu na pandemia foi o UFC, pra você ter noção da grandiosidade que é essa empresa, né? Então, foi isso, aí aos poucos a gente foi ganhando as lutas, se destacando, e foi tendo mais confiança de que era possível, né? E aos pouquinhos você vai chegando mais perto de realizar os seus objetivos. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí E aí E aí E aí E aí